Lote número 167, nós temos um Ford K, ano 2014, modelo 2015, eu tenho por esse K, senhores, o valor de R$ 19.500, R$ 19.500, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 19.500, eu tenho R$ 20.000, 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 R$ 21.000, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 21.000, 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 R$ 21.000 Vendido online Lote número 174 Nós temos um GM Celta Ano 2010, modelo 2011 Tenho pelo Celta Oferta de 8.100 Tenho pelo Celta, ano 2010 Modelo 2011 Tenho 8.100 2, 8.600 8.600, 8.600, 8.600 8.600 E quanto mais eu tenho 8.600 8.600 eu tenho pelo Celta E vou vender 8.600 8.600 eu tenho pelo Celta Ano 2010, modelo 2011 Senhores eu tenho 8.600 8.600 2 8.600 Vendido online Lote número 187 Nós temos um Citroën C3 Ano 2007, modelo 2008 Eu tenho pelo C3 Senhores a oferta de 6.200 6.200 6.200 6.200 eu tenho Agora eu já posso vender 6.200 está autorizada a venda Senhores eu tenho 6.200 E já posso vender Por 6.200 6.200 6.200 eu vou vender 6.200 1 6.200 eu tenho pelo Citroën C3 Tenho 6.400 agora Senhores eu tenho 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 eu tenho pelo Citroën C3 Senhores estou autorizado a venda 6.400 1 6.400 eu tenho pelo Citroën 2 6.400 Vendido online Lote número 196 Nós temos um Fiat Uno Vivace Ano 2012 Modelo 2013 Tenho oferta de 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 eu tenho pelo Fiat Uno Eu tenho 11.000 11.000 11.000 11.000 Eu tenho 11.000 E já posso vender 11.000 11.000 está autorizada a venda 11.000 11.000 Os senhores eu tenho e vou vender 11.000 Uma 11.000 eu tenho pelo Fiat Uno Vivace No 2012 Modelo 2013 11.000 Duas 11.000 Vendido online Lote número 198 Lote número 198 Lote número 198 Nós temos um Mito Sub-Chipageiro TR4 Ano 2011 Modelo 2012 Tenho já oferta 21.500 Senhor Eu tenho e já vou vender 21.500 Tenho 22 22.000 22.000 Tenho pela TR4 Tenho 22.500 22.500 22.500 Está autorizada a venda Por 22.500 22.500 Senhores eu vou vender 22.500 Uma 22.500 Eu tenho pela Fiat Uno TR4 L2011 Modelo 2012 Duas 22.500 Vendido online Vendido online